É a Dona Lucie, Dona Apolínia, é a Apolínia. É Dona Lucie ou Dona Apolínia? É a manchete da Dona Apolínia sobre Dona Lucie. Ah, agora sim. Vai lá. De pés descalços e com emoção a flor da pele, Lucie se feria ao primeiro partido de Firmino Filho. Conta tudo, Apoliana. Hoje teve filiação lá no MDB, o partido que está aí reforçando a chapa aqui na capital. Amadeu, amanhã tem mais, sexta tem mais. Hoje foi a vez da ex-primeira-dama de Teresina e ex-deputada Lucie Soares. Estava bastante emocionada. A gente está vendo aí nas imagens. Ela chorou em diversos momentos. Segundo ela, por lembrar da história do ex-prefeito Firmino Filho, ela nesse momento até falando aí, como eu mencionei, como a Paulínia mencionou na manchete, foi o primeiro partido do ex-prefeito Firmino Filho, o MDB, ainda que ele se filhou, ainda lá em Recife. Então, ela estava de fato muito emocionada nesse ato ao lado do vice-governador Temístico, a gente está vendo Fábio Novo, Paulo Márcio, a própria deputada Bárbara do Firmino, que já muito se fala que no futuro, na janela de 2024, ela pode ir para o MDB. E está aí a foto, fiz esse resgate aí da imagem do Firmino com a camisa do ainda PMDB. Olha, gente, é o Karnak lá, rapaz. Isso. E hoje já a Lucie com o novo nome do partido, a nova sigla, MDB, também já lá no Diretório Municipal do partido. E ela falou sobre essa emoção, inclusive de ter hoje pela manhã, pensado no que que Firmino diria nesse momento ao vê-la se filiar na OMDB. Vamos ver lá a Dona Lucie falando, vamos lá. Logo cedo, quando me acordei, meu primeiro pensamento foi perguntar o que ele queria, perguntar o que eu deveria falar. E com certeza ele diria força e fé com tudo aquilo que nós construímos pela cidade. E que essa dedicação e esse amor tornou nossa vida muito feliz, tornou nossa vida mais bonita. É isso aí, gente. Estamos aqui, vamos sim levantar nossas bandeiras, caminhar por toda a Terezinha, dialogar com a população e reconstruir essa cidade. Ela ficou de pés descalços lá, durante a solenidade, eu fiz essa imagem lá rapidinho, tirou a sandália, segundo ela, para sentir a energia. Algumas pessoas têm esse ritual de quando você chega num lugar pela primeira vez, você colocar os pés no chão para sentir a energia daquele ambiente, ela diz que tem aí esse costume de fazer isso. Tem as imagens aí. Vamos mostrar aí lá. Da Lucie, que eu pedi para separar as imagens dela com os pés no chão. Isso, e ela falando, né? Olha aí. Aí, ó, está aí, ó. Aí está ela com os pés descalços. Durante lá, enquanto ela falava, enquanto o momento dos discursos, ela estava ali com os pezinhos no chão. Aí eu fui perguntar, por que, deputada? Isso não é para sentir a energia do MDB? E eu estou me sentindo aqui muito bem acolhida. O deputado temista, ou deputado não, o vice-governador temista, o Clis, ele disse, olha, a gente tem uma expectativa aí, quem sabe a Lucie pode chegar à faixa dos 10 mil votos. O Firmino, que quando foi eleito vereador de Teresina, teve 19 mil votos. O temista fez esse resgate lá. Então, ele acha que a Lucie vai, tem muito a surpreender, porque ela tem conteúdo, ela tem muito o que apresentar na campanha, quando, claro, chegar o determinado momento de o fazer. Olha, coloca aí, por favor, eu vou mandar aqui para você, Najla, a foto dele, tá? Porque eu acho que a deputada Lucie, ela pegou essa questão dos pés descalços, com o Firmino, que pegou desse cidadão aqui, primeira vez que eu o entrevistei, ele é senador, ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Ele me disse, toda entrevista e todo discurso, que eu, só se for obrigado, se não, eu tiro o sapato, porque eu me sinto energizado e falo melhor. Ele disse que se desenrola mais quando está descalço. Então, acho que Dona Lucie ouviu o Arthur Virgílio, do PSDB lá, histórico e tal, e ela assim faz. Aliás, Dona Lucie, que é um capítulo à parte dessa eleição, porque ela, desde a morte do ex-prefeito Firmino, ela, você imagina, primeiro a morte do companheiro de uma vida e depois os ataques sórdidos, 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 que ela acabou sofrendo depois. E agora, mas ela se manteve de pé, concluiu o mandato com muita força, trabalhou para a eleição da filha, mantendo lá o gabinete. E agora, de novo, cabeça erguida, espinha ereta, buscando uma vaga na Câmara Municipal. Olha, uma força, um exemplo. Dona Lucie. E ela diz até que se inspira na própria Bárbara, nessa luta que a Bárbara tem feito, até diante dos últimos acontecimentos, ela disse, olha, eu me inspirei também em você, filha, que você vem enfrentando, mostrou a mulher forte que você é e eu disse, por que não perseguir agora também os sonhos de Firmino? A Madeira, essa semana, ela é especialmente sensível para a família do ex-prefeito, porque no próximo sábado, dia 6 de abril, completam três anos da morte do ex-prefeito Firmino Filho. Então, é uma semana ainda mais sensível para a Lucie, para a Bárbara e toda a família. E o destino da filha dela, da deputada Bárbara do Firmino, será também o MDB. Quando houver janela, o senador Marcelo Castro já não esconde ninguém, que é a Bárbara do Firmino, será a Bárbara do Firmino no MDB, tal qual a mãe. Ela, inclusive, foi de verde, a Apoliana trouxe as imagens, você está no rádio, não está vendo, mas ela já foi de verde, MDB, a Bárbara do Firmino. Isso, está lá. E a dona Lucie está muito feliz também essa semana, porque ela postou na rede social dela, a pré-campanha dela está muito intensa, que ela formou o último filho dela de todos os três, formou, agora, pronto, agora já criei, está tudo formado. O Bruno, né? O Bruno. O Bruno, exato. É, dona Lucie, mas agora é que está começando, dona Lucie, agora é que se formaram, agora é que está começando, dona Lucie. Ô, Marta, agora aqui, a Poliana, Marta, mulheres de força, de valor vocês. Obrigada, querida, pela parte que me trouxe. Mas fala, Marta, aí da dona Lucie. Amadeu, é só reiterar o que os colegas já mencionaram, né? A admiração toda que eu acho que todo terezinense tem pela história da dona Lucie. Eu conheci ela, a vida política, a história política dela, depois que vim morar aqui em Terezina, comecei a cobrir política e a gente sempre escuta nos bastidores comentários exaltando de fato essa capacidade de resiliência da ex-deputada, ela que é muito forte, a admiração também à deputada Bárbara do Firmino, também um exemplo de resiliência, exemplos de mulheres na vida política aqui em Terezina, eu tenho certeza, que inspiram e fazem com que outras mulheres também tenham essa vontade aí de entrar na vida pública, que não é fácil, Amadeu. É, ganhar e perder a eleição é do jogo da democracia, agora, se você se manter cabeça erguida, espinha ereta, é fundamental. E o Temer, eu disse que são cinco, viu, no MDB. Olha, toma! Ah, não é pra você, não é pra ela. Não, ela disse que eram dois, ela disse que eram dois ou três. Toma, desculpa aí. Eu vou imitar a Poliana, ela disse assim, eu falei quatro, falei quatro, ela é de quatro, aí foi todo mundo três, quatro, três, quatro, ela disse assim, dois, três no máximo. Dois e olha lá, dois e olha lá. Dois e o máximo três. E olha lá. Em Demísticas mandando hate desde aquele dia. Ah, a Poliana disse o seguinte, dois e lamba os beijos. Isso. Dois e lamba os beijos. Toma! Não, porque ela ficou educada, ela falou lábios. Ali, ali agora, vou pedir desculpas ao senhor e me dirijo agora a essa senhora aqui. Toma, Polina, pega a Poliex, tá aí a Poliplex, o que você queria? Então, nenhum das três sou eu. Atenção, é o seguinte, o que eu quero mesmo dizer, é que o França e nem a Marta sabem, mas as inteligências artificiais de Ari e de Apoliana andam macumunadas, macumunadas. Então, que nem o presidente do Senegal. Poligamada. Ah, Poligamada. Poligamadas. Então, que nem o novo presidente do Senegal, tá tudo poligamado. Foram tentar, o Ari mandava as mensagens e a Poliana transmitindo para o Fábio Novo. Aí o Fábio Novo foi e transferiu para o vereador Zenito. Zenito. Zenito, olha aí, olha o flagrante aí, com áudio. Tem a ver também com o MDB? Vem aqui, presidente. O Ari acaba de publicar na coluna que o vereador Neto do Angelim vem também para esse partido e vem apoiar Fábio Novo. Está confirmado? Não, eu não conversei isso. Começou contigo. Vamos conversar, vamos conversar. Não posso afirmar nesse momento, não. Graças a Amorim também vem para esse grupo? Eu não conversei com essas pessoas. Acho que nós vamos ter fortes emoções até sexta-feira. Ah, tá. Essa semana, uma semana de fortes emoções. Não disse? Fortes e positivas pelo sorriso. De orelha a orelha. Para quem? Positivo para quem, cara? Para o Flávio Novo. Positiva para quem, carapalha? Entrega também. A cara deles entrega real. A cara de quem? Dos dois. É a mesma cara de quando o Amadeu recebe um pix. Acho que eu nunca vi o Zé Mito tão sorridente. Vocês agora também já fazem, além de leitura labial, leitura corporal também. Análise semiológica. Meu Deus. Fortes emoções. Temos mestres em semiologia e semiótica, doutor Farol. Sim. O senhor se inclui? Inclui completamente. Ari, fortes emoções, por favor, em horário comercial. Sim. Gente, olha, se vocês forem aderir ao Fábio Novo ou aderir a algum outro pré-candidato também, né? Doutor Silvio, enfim. Por favor, façam isso até uma hora da tarde para dar tempo da gente editar. Para outros, as fortes emoções serão negativas, né? Ô, França, a gente não queria falar desse assunto. Atenção, porque vem uma manchete aí enigmática. Decifrar. Como é a esfígio lá? Decifra-me e eu te devoro, doutor Farol. Não, nessa não. É a da... É a do France. Rede rasgada é do France. Nessa aí não. É a do Tiago. É a do Tiago. É da... É da Intrépide. Aquela do ser ou não sereis a questão. Eu não entendi nada. Diz que eu ia acabar um ponto. Só a Intrépide e o Farol que entenderam. Porque o negócio... Olha o negócio de desistir, desistir, de desistir. Eu não vou desistir. Opa, olhando. Saúde. Vai lá, vai lá, Ari. Após desistir de filiação ao PRD, o empresário Tiago Duarte desiste de desistir do PR. Rapaz. E avisa que o prefeito doutor Pessoa pode fazê-lo desistir da desistência de novo até sábado. Como assim? Emocionante. Explica aí, Marta, como é isso aí? Olha, Madeu, isso é porque o empresário Tiago Duarte estava certo de se filiar ao PRD até uma semana atrás. Eu fui olhar o Instagram dele, ele tinha postado que estava tudo confirmado, ia se filiar ao PRD para disputar uma vaga na Câmara Municipal. Mas aí, quando foi hoje para a nossa surpresa, para a surpresa da imprensa, a gente foi perguntar como é que estava ali dentro do partido, se haviam resistências, e ele disse que não, que conversou com o prefeito doutor Pessoa e que vai continuar no PL. Vamos ver lá, olha, desistiu da desistência, desistindo disso também. É doutor Ailton que chama? Vamos lá. E se tiver de haver mudança, vai ser mudança para o bem da chapa do prefeito doutor Pessoa. Estamos alinhados hoje no PL, né? O prefeito pediu, fez a recomendação, se houver alguma mudança daqui para sábado, vai ser com orientação dele. Uma discussão interna e o prefeito resolveu que seria melhor a gente continuar no PL. Então, nos próximos dias aí a gente vai ver o que pode acontecer. Se tiver alguma mudança, vai ser determinação. Não, eu acredito que não houve retaliação de ninguém, até porque se a gente fosse para o PRD, seria para somar e acredito que montaria uma chapa muito forte, muito competitiva e seria uma das maiores bancadas que teriam no próximo ano na Câmara. Então, peraí, a filiação do Thiago tem que aguardar até que minuto? Como o prefeito ele próprio já se filiou, soube que acaba de se filiar o PRD, ele tem que autorizar logo, acaba de se filiar o PRD, ele precisa... Opa! Eu conversei com o vereador Marquinhos Costa, ele foi agora há pouco, pedi até a foto, esperando ele mandar. o Ari está dizendo, prefeito se filiou e o France? Não, eu tinha a informação que seria amanhã, meio-dia. Amanhã, meio-dia. Não, sabe o que é, France? Ele deve ter pego logo a ficha para garantir que o evento público de amanhã já tenha a ficha assomada. Mas você sabe o que eu disse ontem para o Thiago, eu encontrei com ele na prefeitura, ele não sabia ainda como é que ia ser a vida dele, ele falou assim, só não posso ir para o governo. Eu digo, a Terezinha dizia a mesma coisa, na época que ela tirou a foto com o Franzé, você também tirou a foto com ele, né? E verdade seja dita, ele não foi barrado, né, Marta? No PRD, barrados foram Gustavo Gaioso e Valdemir Virginio, ele era aceito. E ele não ficou no avante. A filiação vale, pode ser até que horas? Até sexta-feira, 23 horas e 59 minutos de sexta-feira. 23 horas e 59 minutos, então tem que esperar o Thiago até esse horário. Isso. Amadeu, mas amanhã o PL vai realizar um ato de filiação e a perspectiva de que o Thiago Duarte possa inclusive se filiar no ato de amanhã. E o que me chamou a atenção é que nas publicações do Leonardo Eulálio, chamando para as filiações do PL, ele só marca o Thiago Duarte, o Luiz André e a Jessi. Só esses três são marcados nas publicações do Leonardo Eulálio. tem uma pessoa dizendo aqui, porque que ninguém lembra que o Thiago é cunhado do Dudu? Não sei, não entendi essa pergunta aqui. Sei que ele é, é aliado do Franzé. Eu mandei para a Ana, meu Deus do céu. Rapaz, que duro do Maestro. Sinceramente, na época da Terezinha, eu vou dizer um negócio aqui para vocês. Pelo amor de Deus, mas ele está falando, ele acabou de dizer vim aí para a Marta. A mensagem dele foi clara, livre e transparente. Foi? Então amanhã é o dia. Eu mandei o card do PL, que o Franz se citou agora. Bota o card aí, bota o card na tela. lá vai. Daí o vereador Luiz André esfregando na minha cara e da Apoliana. Toma, Apoliana, toma, Farol. Será amanhã, quinta-feira, às cinco da tarde, já contrariando o horário estipulado pela Apoliana, no Cine Teatro da Assembleia Legislativa. Luiz André e Leonardo Eulardo estão garantidos. Não tem mais como adiar mais não, minha gente. São dois dias. É quinta e sexta. Não tem mais que ficar agora. Não tem lero-lero nem vem cá, que eu também quero. É, e a vereadora Graça Morim, só respondendo lá sobre aquele vídeo, né, da apuração que o Ari trouxe, ela diz, sou PRD e voto com o doutor Pessoa registrando aqui a posição da vereadora. Toma, Farol, véi. Pega, Farol. Olha, onde quer que a vereadora Graça Morim vá, ela soma, todos os partidos estão querendo ela, exatamente porque ela é um bom nome. Agora, que Fábio Novo conta com ela no grupo e outra coisa, ela indo pro PRD, isso não impede que lá, mas na frente, no futuro, ela apoie Fábio Novo. E eu só posso dizer, toma Farol, pega Farol, vamos agora para Oeiras. A invicta Oeiras. É, Oeiras News, Oeiras News. Vamos lá, o que é o France? Oeiras, é o Marca, é o Marca Farol, Oeiras é o Marca, vai lá. Marca da seriedade, Oeiras News, Ninho, Boca Preta, em chamas. Não! Bessá e Zé Raimundo, colidem. Não! Sobrinho do prefeito, pode preparar uma reação avassaladora contra o progressista. Não! Preparem as pipocas. Pipocas, para quê? Para a confusão. Mas olha para a confusão, meu Deus. Inclusive ficou um do a mais, o sobrinho do prefeito, é porque o Zé Raimundo é sobrinho do Bessá, Amadeu. E qual é essa reação avassaladora? É em família, é choque em família. Choque em família, é mais um caso de família. É primo com o primo, são primos. Vai ter, é Lucano, mas não é o Lucano não, aí é o Bessá também não, é o Bessá Filho aí. Mas o Bessá Filho que vai comandar o progressista lá. Não, mas o choque aí é do Zé Raimundo com o Bessá Filho.